Ah, rapaziada, chegamos aqui em São Miguel do Oeste, viemos visitar o mestre Agostini, conheci um pouco mais aí dos bastidores aí, né, do pessoal que tá no front. Bom, tamo aqui Agostini, obrigado por nos receber, né, corrida aí rolou agora há pouco, muito obrigado, viu, meu irmão, por abrir as portas aí, depois do fim de semana, muito bacana pra você, né? Legal, Sérgio, obrigado por vocês terem vindo aí, é um prazer receber vocês aqui, e mais uma vitória aí, e já tamo em casa com tudo meio pronto já. Agora a história, a pista ficou pra lá, agora a gente vai falar de caminhão, né, que é o que a gente gosta, a primeira coisa que chamou atenção é assim, rapaziada, eu tô aqui, mas eu tô aqui pra ir embora logo, porque aqui é o tipo de lugar que você começa a ficar, vai ficando, 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 porque tem coisa pra todo mundo, né? Então, Agostini já falou que tem um fordão que eu não quero ver, eu não quero saber, eu não quero ver peça, a gente veio mais pra ver outras coisas, né? Mas o teu negócio aqui, Agostini, é mais peças mesmo, de caminhão, caminhões, é isso, né? Isso, Sérgio, a gente mexe praticamente só leilão, né? Compra caminhão de leilão, caminhão pra reformar e caminhão pra ser desmontado, caminhão baixado, né? Ah, então o negócio, precisando de... e tem muito caminhão, né? Aqui os bichos, aqui o Mustangão, a Ram 3500, Mas você tem muito caminhão aí, né? Lá em cima, coisas mais clássicas, Tô vendo ali uma... uma Cherokee, possivelmente 95 ali também, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, A gente compra só pra tirar o motor, que ela é o motor V8, né? Então a gente compra os motores dela pros jipes aí. Não, mas vamos ver, vamos ver, vamos entrar nessa garagem aqui pra gente conhecer um pouquinho. Bora, bora, bora. A cachorrada tá aqui, né? Se divertindo. Zé pequeno, menina, vôo, win. Essa senhora, hein? Esse aqui, como é que é mesmo? Esse é o Zé pequeno. Esse tá com tornozenela, né? Esse tá com tornozenela, né? Esse é aprontô, né? Safado, sem ver... Deu o B.O., deu o B.O., é aí. E tem também a Belinha, né? Que você trouxe e adotou lá da última etapa, que legal. Bom, esse caminhão aqui, beleza? A gente já viu, já conhece. Já tá limpo, né? Ah, tá. Tá. Pô, é terça-feira já tá... Nossa, bom, vamos ver aqui as coisas. Você tava falando que, além de tudo, você também gosta de uns clássicos aí, de mexer com os clássicos, né? Verdade, Sérgio, a gente trabalha com os clássicos aí, a gente restaura eles, né? Então, isso aqui... Essa C10, coisa linda. Isso aqui estamos aprontando, agora faltam os detalhes ainda. Mas, por exemplo, nossa, mas ela tá muito inteira. Quer dizer, não é que ela tá muito inteira. Como é que você pegou ela pra ela ficar nesse estado? Ela tava inteira ou foi isso do refeito? Na verdade, essa caminhão aqui é um peito de leilão, Sérgio. Mas ela é uma caminhão aqui bem alinhada e tava com todos os detalhes, né? Então, a gente tem um pessoal que mexe na funilaria aí. E a parte mecânica a gente faz toda aqui mesmo, né? Ah, é? Isso. Parte mecânica é tudo, você diz. Tipo, ah, tem que fazer motor, tem suspensão, câmbio, tudo. Desmonta 100%. Nossa, mas ela tá muito linda. Não, ficou legal. Olha! Pô, caramba! Tá bem feitinho, os detalhezinhos aí. Nossa senhora, coisa linda, hein? Parte interna também tem uns detalhezinhos pra aprontar ainda, Sérgio, mas... Deixamos praticamente toda originalzinha, né? Mas isso aqui você tá fazendo pra negócio ou é pra ficar contigo mesmo? Não, Sérgio. Eu faço... Quando é uns veículos bons, assim, eu guardo. Eu tenho vários em casa guardados, né? Que legal. A gente guarda lá pra... Na família a gente deve ter uns 30 caros. Ah, meu Deus do céu. Meu pai também gostava... Gostava muito disso aí. Ai, que dia. E meus filhos seguiram, né? A mesma paixão. A mesma paixão. E essa aqui, ela te segue o tempo todo, é isso? Essa é a menina. É a companheira. A companheira do dia a dia. Que gracia. Que da hora. Pô, a gente já tá aproveitando pra pescoçar aqui que eu vi coisas assim bem fora do comum. Tem, Sérgio. Antes de mexer com os caminhões, a Itálpima e os caras tem que pegar os treinos também, né? É. Tô vendo que não vai dar o que ar, hein? Massa! Legal. Antes de ir pros caminhões, eu mexi bastante com o Jeep, né? Esse que foi construído... Estava sendo construído antes do caminhão e acabou parando o projeto porque não deu mais tempo de mexer Parou porque não tem mais tempo de mexer É, o caminhão já quer muito tempo, né? Isso quer dizer que parou porque... Mas está andando? Ele anda ou não? Esse aqui, na verdade, ele era um troller, né, Sérgio? Ele já tirou a carrosseria e foi feito essa tubular em cima Mas ele já está com um V8 em cima, a caça modificada V8 do que? V8 é Cherokee, por isso que falei pra você Ah, 5.2, legal, então E está no automático também, câmbio automático? Não, não, a gente não usa no manual Nossa, mas isso aqui é um monstro, o pneu que é isso aí? Esse é o pneu 40, daí a gente raspou e ele recapou e fica um 42, né? Nossa, que negócio idiota, hein? Olha a diferença para o Jeep original aqui, só de... Né? Nossa senhora Caramba, hein? Coisa linda É, tem um Jeep, esse aqui é meio original lá, não é isso, Sérgio? Entendi Temos uma palinha também, pegamos o segundo novo agora, Sérgio? Vai ser, vai começar a determinar as regras, né? E vamos começar a fazer o... Vai fazer esse aqui? Esse sim, esse... Caramba, com o pezão, hein? Isso, o senhor veio de Porto Alegre, esse carro aqui O proprietário pegou o novo lá E a gente acabou comprando agora, ele é sete e meia, né? Sete e meia E vamos começar a instalar esse aí agora E o que você acha aqui? Dá para descer... Quem que é o cidadão ali? Quem que é esse? Esse aí é o ruim, ele é recém anotado Ah, ele está barrado aí, tem que acostumar aí para ir na rua e dar problema aí Para não sair correndo, né? Caroto E aí, garoto Max, é da hora É, bonzinho, né? E aí, garoto? Está com saudade, né? Tem um cachorro para cá na leíca, mãe Legal, então, e esse é o Paulo aqui Fala aí, ele é 2.500 ou é 4.100? É, é 4 cilindros, mas eu já tenho uns 6 guardados já para colocar nele Então, tudo bem, você às vezes quebrar Se for por um bom motivo, tudo bem quebrar a originalidade, né? Um bom motivo é mudar do 2.5 para o 4.1, né? É, me pediram para deixar o original, né, Sérgio? É um carro que é bem conservado, bem alinhado E... mas eu gosto de motorzão, né, Sérgio? Eu tenho um problema Não tem como, né? Eu queria fazer um 6 bem fortinho e botar em cima Mas não sei ainda Bom, se você abrir para votação, meu voto é pôr um 6 caneco Aí sim Nada assim, assim, na minha opinião, não é um 6 de ômega injetado, não 6 caneco como é da época dele mesmo, né? Sim, sim, sim Olha, mas que coisa linda, hein? Nossa, ele é bem íntegro, né? Muito, muito Está bem bom de lá Olha, bem estruturado o bicho Abre as portas para você ver, Sérgio Está brincando Aí, ó Olha, firminha Firminha, um alinhadinho Olha Coisa senhora, hein? Ele não tem massa, ele não tem nada, ele é bem... Já decidiu a cor? Olha Ainda não, essa é a pior parte que tem de você fazer um antigo, um clássico É você definir a cor Porque tem muita coisa, né? Mas da minha vontade seria laranja Ai, que massa, legal, pô Pô, muito bacana Bom, obrigado por abrir as portas aí, para o pessoal conhecer um pouquinho mais Acho que essa é a ideia, né? A gente contar um pouco mais Todo mundo meio que está na Fórmula 3 que tem essa coisa do sangue por apaixonado por caminhão, né? É verdade, é verdade, Sérgio Por tranqueira como eu também, né? Sim, não, não, não A gente sempre fala, as tranqueiras levam o cara longe, viu, Sérgio? Rapaz, eu vou te falar, tem peça, hein? Tem, tem muito coisa Aqui é onde fica o quê? Todos os eixos aqui? Ou tem para outros lugares? Nossa Não, tem aqui, a gente tem o pavilhão, é tudo guardado aqui Mas tem bastante coisa fora, né, Sérgio? A gente não desmonta todo o caminhão A gente tira só a parte mecânica e deixa ali porque senão dá muita peça, né? Maravilha Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado a você, meu querido Por abrir as portas, valeu, vamos falando aí Valeu, um abração aí Um abraço Entendeu?